Com duas vitórias seguidas, o Everton acaba de sair da zona de rebaixamento na Premier League. Acabamos de ver o jogo entre o Leicester contra o Everton e o Everton ganhou de 2x1 em cima do Leicester. Então vamos ver aqui os gols desse jogo de hoje, pessoal. Foi 2x1 para o Everton. O Everton com duas vitórias seguidas ganhou do Chelsea e agora ganhou do Leicester. Muito importante essa vitória porque eles acabaram de sair da zona de rebaixamento. O time do Leicester está em 14 com 42 pontos e o Everton está em 16 com 35 pontos saindo da zona de rebaixamento. Então vamos ver aqui os gols dessa partida de hoje. Com 6 minutos de jogo, pessoal, o Everton sai na frente com o Nicolenco abrindo o placar aí. Com 6 minutinhos de jogo, fazendo um lindo gol, deixando o placar em 1x0 para o time do Everton. Mas a alegria do Everton acaba muito rápido. Com 11 minutinhos de jogo, o Dhaka vai lá e consegue empatar para o time do Leicester, deixando o placar em 1x1. E aos 30 minutos de jogo, o Mason Holgate consegue ampliar o seu resultado do Everton, deixando o placar em 2x1. Um lindo jogo, pessoal. Ficou o placar em 2x1, tudo feito no primeiro tempo. No segundo tempo foi mais segurando o jogo, tentando manter a vitória e conseguiram. Então o Everton, com esse resultado, acaba de sair, pessoal, da zona de rebaixamento. Estava muito complicado para eles, estavam na zona de rebaixamento e agora conseguiram passar em 2x1. Conseguiram passar o Burley e o Leeds. Então, muito importante essa vitória para o time do Everton. O que vai se deixar desse jogo de hoje? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Falou e fui!